A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes do meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance pra tentar viver sem dor Sempre estar lá e venha e voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e venha e voltar O tolo teme a noite, como a noite faz tremer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo De onde eu via o mundo azul E aí Ahahahah!